A batalha entre a Rússia e as chamadas Big Techs está ficando cada vez mais intensa. Nesta terça-feira, o Google recebeu uma multa milionária por violar regras do governo russo sobre conteúdo proibido. Vejam agora os detalhes. Um tribunal de Moscou, na Rússia, multou o Google em 14 milhões de rublos, cerca de um milhão de reais. Sob a alegação de que a empresa teria violado as regras do país sobre conteúdos proibidos. De acordo com informações da Reuters, o tribunal distrital de Tagansk disse que a empresa já recebeu cinco penalidades administrativas. Em nota, um porta-voz do Google confirmou o recebimento de duas das multas, mas preferiu não dar detalhes. As Big Techs têm enfrentado grandes impasses na área de tecnologia em solo russo. Além de multar as gigantes da tecnologia, o governo instaurou uma nova lei que obriga empresas a abrirem escritórios fixos no país, caso queiram continuar com os serviços por lá. E vamos agora aos números da pandemia no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.106 óbitos. O número acumulado de mortes ultrapassou os 570 mil, infelizmente. O registro exato de vítimas fatais da Covid no país chegou a 570 mil, 598. Ao todo foram 37 mil, 613 novos registros no período de 24 horas. Com isso, o total de contaminados já é de 20 milhões, 416 mil, 183. E o número de recuperados está em 19 milhões, 313 mil, 546. Segundo dados do Ministério da Saúde, 117 milhões, 5 mil e 470 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. E outras 51 milhões, 152 mil e 90 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Com isso, já foram aplicadas 168 milhões, 157 mil, 560 doses das vacinas no Brasil. E os organizadores da Comic Con de Nova York divulgaram novos protocolos de saúde e segurança, que vão ter que ser seguidos no evento deste ano. As diretrizes surgem principalmente por conta da variante Delta da Covid-19, que tem se espalhado rapidamente nos Estados Unidos. Confiram. Uma das maiores feiras de cultura pop do mundo está de volta. A Comic Con de Nova York retorna em 7 de outubro de 2021 presencialmente, mas com cautela. Para entrar na convenção, qualquer pessoa com 12 anos ou mais deve mostrar um atestado de vacinação completa com vacina aprovada pela Food and Drug Administration ou pela Organização Mundial da Saúde. Já os participantes com 12 anos ou menos devem apresentar teste negativo para o coronavírus. Além dos requisitos de vacinação, a feira também vai exigir que todos os participantes mantenham o distanciamento social e usem máscaras. E tem uma mudança importante para quem for participar da Comic Con no Javits Center e adquirir o pacote chamado Meet and Greet. Esse pacote dá direito a encontros pessoais com estrelas e personagens. A interação continua a ser pessoal, mas agora uma tela de acrílico vai separar visitantes e visitados.